Foi no cruzamento das ruas Paraná e Procópio de Lima, próximo ao trevo da Guarani, em Pato Branco. Se envolveram na colisão este automóvel Santana e esta motocicleta CG. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos na queda. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado ao hospital policlínica. Os ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos. No local, a presença da polícia militar para as providências cabíveis.